É o FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, lá em Paraíba, cumprindo 10 mandatos judiciais de busca e apreensão, com o objetivo de combater tráfico de drogas e associação criminosa. Agora sim, Verônica Costa, no prumo, pra dar a informação pra você. Boa tarde, Verônica, tá com você. Oi, Beto, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa operação da FICO aqui aconteceu nas primeiras horas de hoje, que tinha como objetivo a busca de objetos que pudessem comprovar a ligação dessas pessoas com o crime organizado aqui no município de Paraíba. Foram 10 mandatos de busca e apreensão que foram cumpridos na casa de pessoas que já foram, inclusive, alvo da FICO em operações anteriores. E, segundo investigações, apontam que essas pessoas voltaram a cometer os mesmos crimes de antes. Falando sobre a operação que aconteceu hoje, dia 24, aqui no município de Paraíba, eu conversei com o Célio Benício, ele que é diretor de polícia do interior do estado do Piauí. Foram arrecadados vários elementos de informação, serão analisados por toda a equipe que toma conta dessa operação, pessoas ligadas a células de facções criminosas que tentam se instalar em Parnaíba. Especialmente esse caso, indivíduos envolvidos no mundo do crime que tentaram invadir um resencial aqui na cidade de Parnaíba, aqui no litoral, o que também um menor foi apreendido. Em desfavor desse menor, constam várias apurações de atos infracionais, até mesmo atos infracionais equiparados ao homicídio. A medida cautelar de busca e apreensão, ela tem esse objetivo, de angariar provas para que no conjunto da investigação se comprove tecnicamente que aqueles indivíduos estariam envolvidos com o crime e assim sejam indiciados e respondam ao processo na justiça perante o poder judiciário. Tivemos 11 alvos hoje que foram objetos de busca e apreensão, esse menor foi apreendido, no que as investigações continuam. Agora o que? Para análise de todo esse material que foi arrecadado hoje. Bom, como você viu, essa operação, ela cumpriu esses mandados de busca e apreensão e foi instaurado também esse inquérito para apurar essas invasões que estão acontecendo em apartamentos no residencial Dunas. Como é que funciona? A pessoa foi contemplada quando houve essa distribuição de apartamentos aqui pelo Minha Casa Minha Vida e muitas pessoas não moram lá, possuem o apartamento, às vezes alugam ou moravam e saíram e deixaram o apartamento fechado. O que está acontecendo? Está acontecendo a invasão desses apartamentos por pessoas possivelmente ligadas a facções criminosas e essas pessoas, elas revendem esse apartamento para uma outra pessoa. As investigações foram instauradas a partir de agora e a polícia, ela quer chegar, de fato, ao olho de toda essa operação que está acontecendo aqui na região de toda, esses crimes que estão acontecendo, que é a venda desses apartamentos feitas por pessoas ligadas a facções criminosas aqui no litoral do estado, Beto. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado.